Olá família, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Tudo bem? Eu espero muito, muito que sim Começando aí mais um vlog Olha só quem tá aqui O Baby Mel Como vocês podem ver aqui atrás Dá pra perceber que eu não estou em casa Sim, hoje estou em casa da minha irmã mais velha Hoje é o aniversário do meu sobrinho Treven E já são 12 horas Nós chegamos bem cedinho Eu não consegui gravar aí desde o início pra vocês e tal Por isso que eu só vim aqui fazer a intro E contar pra vocês o que tá acontecendo Então hoje é o dia do aniversário dele Eu vou tentar filmar tudo o que der pra vocês Como é que vai ser o nosso dia, etc Já aproveita para se inscrever aqui no canal Ativar o sino de notificação E se puder, compartilha Porque você assim vai estar me ajudando bastante Então é isso, continue assistindo o vlog Vocês já estão aqui Aqui está a Manilene para fazer alguns biscoitos Porque não chegaram onde terminar ontem Ali tem alguns balões de decoração São esses os biscoitos, estão muito bons Eu ganhei só essas bolachinhas Estão muito, mas muito boas Vou também deixar aqui a receita Passar, mas não hoje Aqui tem a salada, algumas coisas que nós já adiantamos fazer Olha só o bolo Ficou assim Não consegui terminar lá em casa Nem porque ainda tínhamos que vir pra aqui Então os toppers eu vou colocar aqui mesmo Porque eu tinha que deixar aqui na geleira conservado Então ia estragar Por isso que eu já deixei aí Quando aproximar aí a hora Eu vou colocar os toppers para finalizar Então aqui tem um topper Este aqui do Cristiano Ronaldo CR7 Não sei se é isso Meu sobrinho gosta muito, mas muito dele Então nós vamos colocar esses toppers lá no bolo Só depois, né? E ficaram assim Eu mandei imprimir e ficou assim desse jeito Vamos já colocar as capas nas cadeiras Com as minhas sobrinhas aqui assim Mãe tá ali, minhas irmãs lá cozinharem Eu como tô aqui com o Treven Alguns convidados também já estão a chegar E é isso Continue assistindo o vlog Se inscreva e ative você na danificação Oi Tchau 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 Se inscreva no canal 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 Enfim, em casa Graças a Deus O dia foi bem longo Bem longo mesmo E também muito divertido O corte de bolo do meu sobrinho Foi muito, mas muito lindo E nós nos divertimos Muito, comemos muito como sempre Quem é aquela pessoa que não gosta De uma festa com uma boa comida Bom ambiente Ai meu Deus Então o dia foi bem, bem puxado Não consegui gravar muita coisa pra vocês Pra quem sabe, né? Tipo, ser blogueira e ao mesmo tempo Estar numa festa é bem difícil A pessoa fica sem saber se dividir Ou ficar gravada ou ficar frustrada Então eu tentei trazer o máximo que eu poderia trazer pra vocês E agora também já é de noite Eu já fiz o meu banho Voltamos bem tarde São 22 horas E eu tomei banho E eu tomei banho Dei banho também no Melvin Um banho bem rápido Porque aqui tá um frio A minha mãe já entrou Nós também já estamos aqui no quarto O meu velho até já tá A sonegar Porque tá bem cansado Não conseguiu dormir durante toda a tarde Ele só dormiu no período da manhã Porque como é que ele é? Tipo, quando tá assim no meio de muita gente Com muito movimento Ele não consegue dormir Mesmo que ele esteja com sono Ele não consegue dormir Ele tenta se segurar o máximo que ele consegue Só depois quando ele tá num lugar mais calminho É que ele consegue dormir um pouco Foi isso que eu fiz no período da manhã Eu senti que ele tava bastante carregado Eu tive que sair Fui lá para um sítio onde tava mais calmo Lá dentro Para tentar ver se ele conseguia dormir E ele dormiu por umas três horas de tempo Dormiu muito Depois E não dormiu mais Só agora É que ele tá bem cansado Já tá aí bem deitado na cama Nem consegue brincar mais Então acredito que eu nem vou precisar Fazer ele dormir Ele vai dormir mesmo sozinho E agora eu só vim aqui para encerar o vlog Porque eu também tô muito Mas muito cansada Dançamos muito Tomamos muito Comemos muito E eu não gostei de uma festa boa Ai ai Então família Obrigada por me acompanhar até aqui Se você ainda não se inscreveu aqui no canal Por favor se inscreva Para fazer parte aqui da família Ativa o sino de notificação Comenta E se puder Compartilha Então Beijo gostoso no coração De todos vocês Até a próxima Se Deus quiser Tchau 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 Tchau